Música E aí pessoal ligando no canal do Diolinox Voltamos com mais um game pra vocês E mais um game nativo pra Linux dessa vez Comprado através do RumbleBand Indie 9 Por uma bagatela com certeza Esse aqui é o jogo Boa pergunta como é o nome do jogo Se escreve F-E-Z Então como eu sou brasileiro eu vou chamar de Fez Mas que nada, não tenho certeza se é isso Eu não sei bem o que tem que fazer Prime para entrares numa porta É meio espanholado o negócio Tem uma bateria no meu quarto E eu sou um boneco Opa Uma atividade Caraca, o que é isso? Achei que era um golpe Bom, beleza, tá? Tô dentro do meu quarto Tem uma bateria com P de Pantera? Uou Vamos entrar pela portinha Tá, eu tô Ah, eu não sou esse aí, tá? Porque eu tô com uma bengala Não uso bengala e um tapa-olho também E esse não sou eu Tem um outro boneco aí com uma cartola Tem um gatinho tentando pegar uma borboleta Tem uma menina com lacinho Tem um nerd parado ali Tá, acho que... Ah, mas é meio aportuguesado então Vá até a caixa do correio Não, deixa comigo Só não sei onde é a caixa do correio Mas pode deixar que eu vou lá Hã? Será que é esse negócio vermelho aqui? Opa, pera aí Calma Aperte o CTRL para ler o correio Caro Gomes Vai ter comigo ao topo da vila Vai ter Hum, vai ter comigo Tem uma coisa muito importante para te dizer Hoje é um dia especial Deezer Aperte espaço para continuar Ah, espaço eu salto também Usa IJKL para quê? Devagar, cara Deixa eu ver o que que... O que que eu uso U, I, J, K, L Ah, é para visualizar Beleza, tá? Tá dando para entender Shift esquerdo Poderia correr o dia inteiro Aliás, é o que eu vou fazer Tá? Ah, eu converso, tá? Com as pessoinhas Não, beleza? Beleza? Tá, então eu tenho que olhar aqui É um jogo todo Só não sei para onde que eu tenho que... Eu subo, será? Como é que funciona aqui o negócio, né? Dá para eu me pular aqui Ah, tá Na parte verde eu consigo me agarrar Ótimo Fala, nerd Minha forma preferida É, minha é o quadrado também Como se eu tivesse muita opção Demais, demais Tá, então eu tenho Uma porta aqui Para abrir a porta eu preciso de uma chave Como era de se esperar Ah, tá Eu tenho que apertar Ah, tem umas trepadeiras aqui Que eu posso trepar, cara Que eu manjo de trepada Estou chegando Tem um gato Tu vai me dizer que eu consigo falar com o gato também? Tá, ó Uma coisa realística Afinal de contas, ó Posso entrar nas portas Beleza, cheguei Os quadrados diabólicos não existem Menos mal Só quadrados normais Beleza, tá E tá anoitecendo, hein Acho que eu vou ter que vir e pular aqui Opa, me agarrei aqui Deixa eu entrar aqui Eu não sei se é aqui Entra aí, cara Que eu já chego Caraca Eu já chego trepando Nas coisas aqui Nunca tem nada Dá para abrir a geladeira Dá para... É, para cá Eu acho que não posso ainda Tá, estou subindo ainda Agora vou ter que dar um... Tem uma minhoca aqui Tem um... Vou ter que dar um pulo Do João do Pulo aqui Opa Eu acho que é o nego do tapa-olho lá Que eu tenho que conversar com ele, hein Vamos lá Até as nuvens são quadradas Fala, cara Aqui estás tu Não é? Aqui estou eu Hoje é um dia especial Esse cara aí Deve ser fã do Pocah-Vogal, né A aventura... Aguarda-te Está na hora do... Gomes? É, foi o que eu pensei Três pontinhos Quando quiseres Só tu Aqui tens Ele está jogando uma... Uma catimba aí Está uma mágica É um diamante Caralho Ai, meus olhos My eyes Caralho Que bagulho psicodélico Loco Será que é o cubo do Hellraiser? Ah What the fuck Caralho Eu fui abduzido As coisas estão girando Se você... Acho que os aliens estão se comunicando É muito provável Se você tem sensibilidade à luz Eu acho que você não deve jogar esse jogo Não posso fazer nada Só posso olhar para os lados Desci Caramba Que negócio aloprado Está caindo Gostaria de saber o que é que está caindo Uma rosa, talvez Caralho Super Saiyajin 4 Era um boné Puta merda Tá Uso A e D Para andar Ah, para girar Ai Filha da puta Vou ter que ir no oculista Depois de jogar isso aqui Sério? Hã? Como é? O jogo crashou? Ele é assim Até agora eu não consegui entender Não, não crashou Porque agora eu nasci de boné Tá E quando a gente nasce de boné Ah Mas olha só Que interessante Não Agora nós temos perspectivas Eu posso girar o quarto Ganhei poderes alienígenas Cara Ah Olha aí Muitas possibilidades Se abrem agora Realmente agora o jogo Ficou bonito Algo ocorreu mal Preciso da tua ajuda Fui enviado para te guiar Eu estou falando com o diamante Eu sou o Dote O hexaedro foi fragmentado Estilhaçado e espalhado pelo mundo inteiro Tens que recuperar Sem ele será o colapso total Recebeste um presente Foi te levado um grande segredo Revelado um grande segredo Existe um mundo para além da tua aldeia E dimensões para além destas que ocupas Esta porta conduz ao mundo exterior Mas por hora está fechada O sinal da porta indica que esta só se abrirá Depois que apanhares pelo menos um cubo Há tantas portas destas no mundo Cada uma delas requer mais cubos do que a anterior Para chegais ao fim desta viagem Precisas de encontrar todos os 32 cubos Mas para já tem que sair daqui Chá com nós E ai pessoal O que vocês estão achando do jogo Se vocês quiserem uma série Eu posso gravar mais alguns vídeos Existem Vamos continuar aqui então Existem 8 partes de cubos nesta aldeia Igual a este aqui Eu tenho que pegar os cubinhos amarelos Então juntos Juntos formam um cubo inteiro Que podes usar para abrir a porta Encontra-os Eu acho que eu achei um Deixa eu pegar aquele lá Recapitulando Cubos dourados Reluzentes Muito importante Tens que encontrar todos Parece pokémon Isso aqui O universo colapsa contigo lá Mas não te quero pressionar Não Não Cara Não é pressão nenhuma Fica tranquilo E lembra-te Usa D Para alterar as perspectivas Vá ponte a andar Deixa eu mudar Deixa eu mudar as perspectivas Então Tá Ok Ó aqui Eu já achei um cubinho Um cubo Ó que joia E agora? Ah eu entrei para dentro da minha casa de novo Não era bem essa a intenção Entrei Vamos ver Quem sabe agora eu encontre alguma coisa diferente Olha o que temos ali Hã? Como eu faço para Ah Uma arca do tesouro Para abrir se põe Pela frente Pressione o ctrl esquerdo Caramba Encontrei uma chave Yuppie As chaves podem abrir qualquer porta fechada Mas só podem ser usadas uma vez Thank you E agora? Eu saio? Demais Demais Muito bom Gostei Calma aí Que eu estou me adaptando As portinholas ainda Só um pouquinho Solta Tá Se eu for na beirada Aqui Vamos girando Aqui eu posso descer Então Eu vou descer Vamos ver Como é que eu faço para descer Ah Tem que apertar o espaço Agora tem uns ratos aí Eu precisava de um Aqui tinha uma porta né Pelo que ele falou Eu precisava de um cubo Aqui Tá E aí? E aí? Como usa o cubo? Acho que eu me ferrei só Bom pessoal O gameplay vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei aí embaixo Para ajudar na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Sejam muito bem vindos Ao canal do Diolinux Aqui vocês vão encontrar Muita coisa bacana Além dos jogos A gente faz uns tutoriais Alguns reviews De vez em quando E Mais informações Sobre esse jogo Vai ter um link Especial aí Na descrição do vídeo Com certeza Tá beleza? Então até a próxima Digam se vocês querem Que eu continue jogando O Fez Fez né? Fica por Fez mesmo O nome do jogo Tchau Um grande abraço Tchau 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 Tchau